o Axie Infinity uma das altcoins que mais valorizaram durante essa semana nós vamos falar hoje especificamente sobre esse ativo eu sou o dinheiro e hoje eu quero mostrar para você quero falar com você sobre a Axie Infinity o que é a Infinity e como você pode ganhar dinheiro com ela é o tema que nós vamos abordar no vídeo de hoje antes de tudo é claro tem que pedir que você goste e deixe seu like e se inscreva nesse canal para dar aquela força para a gente para a gente conseguir crescer cada vez e cada vez mais e atingir mais pessoas e mais pessoas ainda conhecerem esse universo esse mundo de investimento em criptomoedas sem mais delongas deixe seu like se inscreve no canal e bora para o vídeo hoje como ganhar dinheiro com Axie Infinity bom pessoal é a primeira vez eu tenho que pedir desculpas né fiquei mais de seis dias sem gravar um único vídeo aqui para o YouTube mas é claro é a coisa as coisas tem sido corridas e tem pessoas né que fazer mentoria eu tenho que fazer treino então muita coisa vem acontecendo infelizmente eu não pude trazer conteúdo é de forma frequente aqui para vocês mas a gente já tá de volta aqui e hoje obviamente não poderia deixar de falar sobre a Axie Axie Infinity certo eu tenho aqui um artigo da money investe que explica muito bem o que é que se filho e como você pode ganhar dinheiro com ela mas olha só antes disso eu quero ver aqui no com Market Cap para mostrar uma coisa bem específica para você está bom Olha só isso aqui ó a gente tem aqui é a cotação né basicamente dos ativos e o Market Cap também dos ativos né e se eu tento pegar Axie Infinity aqui vamos lá ver se ela aparece aqui ó ela tá na posição 32 nesse exato momento cotada a 47 46 47 dólares tá bom 46 47 dólares não é reais não tá bom e hoje ela chegou a bater uma máxima aqui de 53 dólares e 28 centavos nos podem ver aqui nas últimas 24 horas certo se eu colocar aqui é no último mês e vamos ver aqui que a mínima ou seja nesse mês ela saiu de 3 dólares para 53 dólares exatamente isso cara uma multiplicação assim de patrimônio cara muito muito agressiva muito forte aí me conta aí no comentário você ganhou grana com Axie Infinity nessa valorização então comenta aqui embaixo que eu quero saber que eu saber quem fez grana aí no canal né que é inscrito no canal e fez grana na Axie Infinity cara uma valorização muito forte eu me lembro muito bem de ter feito um vídeo aqui no canal onde fiz uma análise gráfica do ativo em si e eu falei claramente que eu deveria buscar uma região de supray demanda eu olhei Pinheiro pessoalmente não comprei o ativo não vejo porque investir no ativo eu não gosto muito do segmento de games em si a gente já teve outros exemplos como Alice né que é um toque inclusive que o pessoal tá especulando que vai explodir agora né caso você não saiba a Alice né também tem o mesmo estilo de cara ela funciona basicamente da mesma forma que a Axie Infinity tá bom para simplificar tudo mas vamos lá para o artigo que é o que é mais interessante é o que a gente tem que abordar aqui tá bom Axie Infinity como funciona e como ganhar dinheiro né primeiramente o que é Axie Infinity Axie Infinity atua no universo de animais de estimação digital muito semelhante com Pokémon Origimon cara eu me lembro desses desenhos animados aqui e claro eu também tive infância e eu assisti muito né onde jogadores criam com suas próprias criaturas chamados Axies combinando o mundo de aventura com missões diárias confrontos com outros jogadores de coleta de moedas com a infraestrutura de rede blockchain ou seja simplificando tudo isso aqui Axie Infinity é um jogo baseado em blockchain onde você ganha recompensas que eu comecei essa o token Axie que é né o do que tem que negociar inclusive na baiana se você não tem conta na link da baiana se você quer comprar aqui por moedas link da baiana está aqui embaixo na descrição você pode clicar aí criar sua conta e você ainda recebe o 10 por cento de desconto em todas as taxas para sempre né né só hoje amanhã 15 dias não para sempre tá bom nem tá aqui na descrição se pode criar sua conta e de fato Axie nesse momento é o jogo mais popular em 2021 tá bom potencial de ganho é que tu não é que se tá um popular especialmente nos países em desenvolvimento como o Brasil né obviamente um pessoal muito forte do Brasil aqui acompanha o canal a alta participação torna o fluxo de receitas da Axie em um crescimento assustador de acordo com a coisa dessa para que não conheço com a ideia que é um site muito famoso aí sobre o que eu tomo horas também é que se gerou mais receita em junho do que as grandes exchanges descentralizadas como uniswap EA ou seja nem a uniswap que é um projeto assim cara muito bom apesar de que o início do ano que ultimamente aí deu né deu uma de vítima de estado podemos dizer assim assim né cedeu a regulações do estado ultimamente a uniswap aí eu não enfim não uso pessoalmente pessoalmente não uso mas já usei usei niswap é a Axie gerou mais grana né que e niswap né e isso assim é um fato né é algo que não pode se descartar aqui ainda tem mais uma passagem muito importante ó os Axies mais carros e vendido por 300 etéreo né quase 550 mil dólares Lembrando que você precisa comprar três Axies para poder participar do jogo ou seja cara esse jogo aqui tá caro em outra coisa também importante aqui que eu não falei né quando quando eu falo aqui sobre comprar Axie né que é vendido basicamente a 300 etéreos né cada um desses é que se está vinculado a um NFT isso quer dizer que os usuários os compram criam e comercializam para acessar o jogo você deve comprar três criaturas sim a mais de barata a 0,1 etéreo né mais ou menos 1200 reais com base no valor atual do etéreo ou seja quem tinha token Axie Opa cliquei aqui ó quem tinha token Axie anteriormente cara que ele tinha uma grande quantidade ficou provavelmente milionário e quem tem essas figuras tá fazendo grana vendendo esses ativos como NFT ou seja você tem meio que um sistema na linha onde você pode vender os seus Axies para quem tem interesse em os comprar tá bom então basicamente você também consegue fazer isso dentro da plataforma certo aí nem como que eu ganho dinheiro agora com Axie Infinity tá bom primeiramente eu tenho que lembrar aqui para vocês que esse vídeo ele não é um vídeo de recomendação de compra tá bom não é isso mas eu quero pegar aqui eu tô tentando encontrar aqui o site do treino viu provavelmente não que eu não tenho aberto deve estar aberto nesse computador né mas eu vou tentar abrir aqui aqui o treino viu para mostrar uma coisa bem simples para você tá bom já pega aqui o gráfico e a gente vai dar uma estudada muito simples e eu vou mostrar algo para vocês que vocês podem até levar para a vida toda podem levar para a vida toda isso aqui que eu vou falar hoje tá bom já vê aqui tem a xs nesse momento certo eu tenho feito análise eu me lembro muito bem que essa foi a região onde eu marquei não foi no gráfico de ar foi no gráfico 4 horas provavelmente então pegando aqui o gráfico eu posso mostrar para vocês eu fui mais ou menos essa região aqui que eu marquei tá bom essa foi a região não não essa aqui tá bom esse eu marquei hoje com as cruzando o preço mas foi essa região aqui ó essa região de preço aqui vocês podem ver o vídeo eu viro tá aqui no canal viu não tá escondido tá bom vira público vocês podem lá ver e confirmar o que eu tô dizendo aqui afinal tá gravado né último vídeo que eu fiz sobre a Axie Infinity eu falei sobre isso nesse exato momento não tem como dizer que o preço não tá esticado porque ele está ele simplesmente está esticado se você quer investir em Axie Infinity com visão de longo prazo talvez essa não seja a melhor altura altura em que todo mundo tá falando sobre Axie Infinity talvez não seja melhor o que você pode fazer agora é no mínimo pensar que esse segmento de investimento em jogos baseados em bloco tem que você consegue negociar FD negociar negativos lá dentro por me dizer assim é tem um futuro e você pode começar a escolher projetos que tem essa mesma visão certo e fazer o quê e começar a investir neles agora e tem uma projeção de longo prazo que o com risco retorno muito melhor do que de fato Axie Infinity no momento eu acho que não teria não tem que lembrar aqui para vocês só sobre a link link né um abrir aqui o link link Opa escrever aqui é raro link é o link SDT né se eu não me engano nem também o ativo que tem a ver com com jogos e tudo mais agora olha isso aqui o preço foi o preço não voltou mais para o preço tá aqui para baixo talvez seja uma alternativa de compra agora ruim talvez né a gente também tentou que eles eles têm certeza que aqui é sobre jogo né que tem que que tem envolvimento nisso aí tá aqui o LSSDT tá cotada hoje a 13 dólares já teve cotada já chegou a tá cotada mais de 60 e hoje tá 13 e ela inclusive começou a subir por causa desse movimento mesmo também da Axie Infinity né aquecendo por assim dizer é o mercado de NFTs né podemos dizer assim NFTs jogos com blockchain né eu inclusive quero abrir mais uma matéria aqui ó que tomadas mais popular o mercado atualmente são de jogos ou seja isso né de fato despertou a atenção do pessoal que quer investir nesse tipo de ativo e aqui tem um artigo muito bem escrito né pelo Matheus Henrique certo foi aqui foi o é o artigo que foi escrito quando foi espírita 27 exatamente hoje certo que tomou elas mais populares são atualmente de jogo a tendência da gamificação já era forte antes mesmo no mercado de criptomoedas se tornar popular então faz sentido que as duas tendências se encontrem cedo ou tarde de acordo com os medidores aqui ó né popular de criptomoedas uma nova tendência para estar começando dentro do mercado das criptomoedas a popularização dos ativos ligadas a jogos ligados a joga aumenta que teve um erro de digitação moedas como a xgs small of position do jogo X Infinity estão entre esses projetos que mais continuam ganhando atenção do público né então vocês podem ver aqui que o que eu falei é meio basicamente a mesma coisa que eles estão dizendo aqui é que de fato a se fim que ela conseguiu aquecer o mercado de jogos podemos dizer assim baseados em bloco tem contou que esse tudo mais ela conseguiu fazer isso né vamos continuar aqui ó é um dos chamaram a atenção para esse fato foi um investidor de Bitcoin lá com Deus que notou que nove das 15 moedas em tendência no agregador com de que são moedas de jogos indicando que dessa vez podemos ter um verão de jogos então ele o cara também falou aqui enfim então basicamente pessoal é isso aí foi o site da com em que eu mostrei tudo mais mas basicamente vocês tem que ter eu eu queria que investir é assim que nesse momento com visão de de longo prazo pode não tá com o melhor desconectou ele então qual seria o melhor preço para desconectou eu diria aqui algo cara é que depois desse tipo de explosão geralmente a gente vê uma coleção forte não tem como dizer que não a gente vê o mercado de cripto eu já tô aqui a tempo suficiente para ver isso e eu consigo dizer para você claramente que algum momento isso aqui vai corrigir vai corrigir forte vai corrigir forte né eu espero que não por isso é sinceramente espero que não corrigir porque eu não quero que ninguém perca dinheiro mas vamos lá Bitcoin nesse momento tá 38k né ele também valorizou bastante há pouco tempo se Bitcoin suspirar a coisa a infinita ela vem junto eu acho melhor até vamos fazer o seguinte pessoal vocês vão deixar bastante like nesse vídeo se você deixar em like o comentário embaixo quando o Axie Infinity estiver no preço interessante para compra eu faço um vídeo aqui alertando para vocês caso vocês que deixe o nosso like aí ou comenta aqui embaixo nesse vídeo tá bom se se inscreve no canal e nem por aqui pessoal eu vejo você no nosso próximo vídeo fui